É com grande prazer que nós temos hoje a professora Azila Sanches, que é professora associada do Departamento de Medicina Preventiva. Doutora Azila é de longe a pessoa que mais entende sobre prevenção, sobre dependência, sobre uso de substâncias e vários comportamentos que possam ser prevenidos na população jovem. Para nós é um grande prazer tê-la aqui e ter essas primeiras conversas. Tópico é mais ou menos assim, como que as evidências, não é só o que se acha, mas o que as evidências de anos e anos de pesquisas mostram, e a doutora Azila tem a vivência com pesquisa. Então a primeira pergunta é, o que as pesquisas mostram, o que a família possa estar fazendo nessa área? Então, é importante dizer que nós temos já um corpo de evidências científicas de mais de 30 anos naquilo que a gente chama hoje de ciência da prevenção. Então a ciência da prevenção agrupa todos os estudos que nos permitem entender a etiologia do consumo de substâncias, tá? E as intervenções que são intervenções efetivas. E aí eu já posso adiantar que a maior parte das intervenções não funcionam, tá? Então essa coisa meio ideológica de que vamos fazer alguma intervenção genérica, uma palestra, isso não funciona. O que funciona? Então a gente trabalha com nível de evidência científica e a gente sabe que o que mais funciona são políticas públicas, e eu depois entro nisso, mas as intervenções familiares, quando bem feitas e estruturadas em teoria, elas funcionam. E qual é a teoria, assim, o que que funciona efetivamente? Primeiro, habilidades parentais. Então quando os pais sabem como monitorar os filhos, tá? E o que a gente diz é que são dois braços de habilidades parentais, o monitoramento e o afeto, tá? Então essas duas coisas elas têm que andar juntas. Existem programas, né, que muitas vezes as pessoas perguntam mas como que eu vou saber, o que que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Será que eu posso ensinar o meu filho a beber em casa? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço, né? Como que eu sei isso? Através de programas de habilidades parentais, que desenvolvem essas habilidades nos pais. Isso não vem naturalmente. Não. Assim, é, eu acho que tem muito a ver também com aquilo que esses pais viveram como filhos, né? Então se eles foram educados num ambiente em que os próprios pais já executavam essa, né, tinham essas habilidades de monitoramento e de afeto, quando eles crescem no meio desse, é normal eles replicarem isso com seus filhos. Faz parte, tá? E o que que seria esse monitoramento? São estratégias de, assim, basicamente de saber aonde está, com quem está, o que foi fazer, que horas volta, com quem volta, então são, são, é algo objetivo, então os pais aprendem o que que eles têm que conversar. É claro que não vai ser um interrogatório do tipo, aonde você vai, com quem você vai, que horas você volta, não é assim, é uma conversa. Então tá, o filho chega e fala, ah, eu vou no cinema, posso ir no cinema? Então, primeira coisa, a família tem que ter a regra já estipulada de que ninguém sai, né, que nenhum adolescente sai. Exato, exato, existe, exatamente, isso é básico em termos de prevenção, assim, em termos de prevenção, os pais, eles têm um status, um status ali de ordem, então são eles que colocam, né, colocam a ordem, organizam a família, essa organização familiar parte dos pais, tá, então essas regras de conduta, elas idealmente teriam que ser estabelecidas lá atrás, desde pequeno, mas muitas vezes isso não acontece, então às vezes os pais chegam e falam, poxa, mas aí eu não fiz isso até agora, o meu filho é adolescente, não tem problema, quero dizer, seria melhor ter começado antes, mas dá pra gente resolver agora. E o que que esses pais aprendem? Eles vão aprender como eles conversam com os filhos de forma a conseguir monitorar e conseguir mostrar afeto. Então, essa é a essência. É a viabilidade social prática. Exato, na prática, então, aquilo que eu falei, ele não vai ficar fazendo interrogatório, mas ele vai. A hora que o filho pergunta, eu posso sair, eu vou no cinema? Então tá. Em que cinema que você vai? Mas de uma forma, assim, mas o que que você vai assistir? E querer saber, não monitorar, né? Exatamente, no sentido assim, o que que você vai assistir? Ah, tá o filme, poxa, esse filme tá, né, as pessoas, do que que ele fala? Como é que, então começa essa conversa, né? E com quem você vai? Ah, fulano. Se conhece o fulano, ótimo. Se não conhece, assim, dependendo da faixa etária, é importante pegar o contato desse amigo, da mãe do amigo, então, quando a gente tá falando de adolescentes de 12, 13, 14 anos, é importante, muito importante ter o contato da mãe, né? Pra acontecer alguma coisa nesse shopping, eu fui, né, foi ali no cinema, o contato das mães, isso é fundamental. E muito importante que os adolescentes andem com outros adolescentes, que as mães também tenham esse comportamento pra que seja realmente um ambiente protetor pro consumo de substâncias, tá? E aí, toda essa conversa de saber com quem vai, aonde vai, que horas volta, fazer o possível. Eu sei que nem sempre é possível, mas pra ser aquela pessoa que vá buscar. Então, por exemplo, na festa. É fundamental que os pais busquem. Isso é muito importante, porque eles já vêm conversando no carro sobre o que aconteceu, né? Já identificam se teve algum comportamento de risco. Então, esse momento do carro é um momento importante. Então, são pequenas coisas que são ditas pros pais. E o que é curioso é que nesses programas familiares, muitas, a maior parte, eu tô chamando de pais, mas é uma coisa bem interessante. A maior parte das pessoas que participam desses programas são mães, tá? É muito, é impressionante como a gente não consegue trazer os pais e as mães, elas vêm e vêm com prazer de estar ali, sabe? Elas realmente sentem aquilo e agradecem, porque fez diferença. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, mas isso aqui é óbvio. Não. Muitas vezes algo que parece óbvio não é. Então, só, eu acho muito importante falar sobre a evidência do bebê em casa. Porque essa é a grande dúvida, tá? O que que a evidência mostra hoje pra gente, né? Então, as mães falam, poxa, mas eu ouvi dizer que se ensinar a beber em casa é melhor. Não, não é melhor. Então, o que que a evidência mostra hoje pra gente? Que os adolescentes que aprenderam a beber em casa são aqueles que, quando começam a sair, se sentem mais seguros pra beber e são os que bebem mais. Exatamente porque eles se sentem mais seguros. Então, não, não tem que. A postura em casa é uma postura de, nós não aceitamos o uso durante a adolescência, tá? Por diversas questões, incluindo questões de legislação, questões outras que não só biológicas, existem as questões biológicas. E aí, essa conversa precisa existir. E o adolescente precisa ter clareza disso, tá? Porque acho que teve aquele beber mediterrâneo, né? Mas no passado, num outro tipo de sociedade em que, às vezes, o adolescente era exposto precocemente, mas era num contexto social que ele não saía depois da família, né? Ele ficava bem restrito ao consumo no ambiente cerimonial, do almoço de domingo, coisa assim. Mas isso já acabou, acabou, né? Porque o adolescente não vai ficar só na casa dos pais, ele vai sair no shopping, vai sair na balada, né? Que é aí que é diferente de 50 anos atrás, né? Exatamente. Isso é uma... De novo, é uma coisa que todos os pais acabam perguntando. Ah, mas lá na Europa... Não, mesmo na Europa hoje, existe toda uma conscientização dos próprios pais que já não têm essa postura, tá? Então, isso mudou mesmo, porque hoje o adolescente, ele não bebe... Ele sai para beber para cair. É o padrão, é beber para cair. Então, isso precisa ser considerado no contexto social. Agora, essa é a parte dos pais, é a parte do afeto, assim. Como é que os... Lógico que a gente, naturalmente, a gente esperaria que os pais demonstrassem, ou tivesse facilidade de demonstrar afeto com os filhos, né? Exato. E essa parte, inclusive, é mais difícil do que a parte do monitoramento, porque o monitoramento é mais objetivo, né? Como que a gente ensina esses pais a questão do afeto? Muito se preocupar com os relacionamentos dos filhos, aquilo que ele está vivendo com os amigos. Então, de perguntar mesmo, poxa, como foi hoje na escola? Ah, eu vi... Não, assim, muitas vezes eles não querem contar deles. Ah, mas me conta da sua amiga tal. Como que isso está acontecendo na escola? Então, aí, quando ele começa a sentir a confiança, não precisa falar dele objetivamente. Ele vai contar uma vivência que ele está vendo lá, de um bullying que está acontecendo. Então, essa conversa, muitas vezes, tem até estudos que mostram que essa conversa acontece no jantar, por exemplo. Então, que associam o número de vezes que os pais e filhos jantam junto com proteção ao uso de substâncias. Isso é muito curioso, porque o jantar não é simplesmente a gente estar ali e comer. É o momento em que você senta e conversa. Então, esse afeto, ele vem muito da conversa, daquele momento em que o filho está sofrendo, seja pela prova, seja porque teve algum evento na escola ou com algum amigo que ele não gostou e os pais estão ali para perguntar, o que aconteceu? Eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você? Então, é muito de se oferecer para estar ali. É claro que muitas vezes, quando isso nunca foi feito antes, na família, o adolescente estranha. Mas, o que a gente coloca para os pais é que isso tem que ser feito, assim, calma. Isso vai melhorar com o tempo, a hora que ele se acostumar com essa presença dos pais. Então, é muito desse conversar, desse mostrar que você está lá para ajudar. Foi mal na escola, na prova, está sofrendo? Vamos ver como a gente pode tentar resolver isso junto? Em que você tem mais dificuldade? A dificuldade, aonde ela surge? Que tipo de dúvidas surgiram na prova? Então, esse tipo de coisa, sentar para ver. Eu posso, como eu posso te ajudar? Isso é uma forma de afeto e uma forma de segurança. Então, o adolescente sabe que chegou em casa, ele tem alguém ali que vai. Claro que é melhor que seja pai e mãe, mas o que os estudos mostram? Que muitas vezes, é claro que não é a família doriana, que a gente sempre diz, também já está velha essa expressão, não é mais a expressão. Mas é aquela família que, às vezes, é só uma mãe. É uma mãe que está ali, que faz esse papel. Tem um psiquiatra inglês que notou isso, que é uma desestruturação da família. Às vezes, não é pai e mãe, às vezes, é pai e padrasto, ou segundo, terceiro padrasto. E que, eventualmente, nessa hora preciosa, como você falou, da refeição, do jantar, a pessoa fica vendo o videogame na hora do jantar, não se prepara a comida, só é tudo comida congelada. Então, é uma distorção do ambiente, daquilo que a gente chama de um ambiente saudável, alimentar, porque você só come com os amigos ou com as pessoas próximas. Mas você tem que criar uma solenidade até para a refeição e que isso acabe com as redes sociais. A gente vê, às vezes, adolescentes no aplicativo ali e sem sintonia nenhuma com o que está acontecendo na refeição. Exatamente. Então, é isso. Sentou na mesa, celular, em outro lugar. E é um acordo que a família tem que fazer. A mãe e o pai também não podem ter celular, porque, às vezes, é isso. Você fala para o adolescente não fazer, você está lá no celular. Não pode. Então, são esses combinados familiares que têm que existir. O outro bloco da importância da prevenção, acho que é o ambiente escolar. Você já fez extensivamente pesquisas com escolas. Acho que ninguém mais fez mais pesquisas e avaliou esses programas do que você. Qual é a essência do que a gente possa fazer? Você já mencionou que não adianta fazer uma palestra. Eu me recuso a fazer palestras em escolas porque não funciona. Não funciona e pode até ter um efeito negativo. Mas o que funciona? Isso. As palestras só fazem sentido se elas estiverem dentro de um programa. Então, o que é um programa? Um programa é uma série de atividades. Então, ele trabalha com diversos módulos. Esses módulos são muito bem estruturados. Então, você sabe exatamente o que vai acontecer nos primeiros 5 minutos, nos 10 minutos, o que tem que ser dito e como tem que ser trabalhado. E qual é o conteúdo? É um conteúdo basicamente de habilidade. São três eixos que a gente trabalha. Existem programas que trabalham de outra forma, mas os que mais funcionam, e lembrando, são poucos os que funcionam. Esse é um outro fato que tem que ser... A gente tem... Você teve pelo menos cinco estudos brasileiros que não funcionaram. Isso. Então, tem diversas evidências de atividades que não funcionam. E fora do... Nos Estados Unidos, assim, é aquilo. Desde a década... Os primeiros estudos de avaliação de programação são da década de 80. E já começou mostrando o que eles testavam e não funcionavam. Mas qual é o conteúdo que hoje a gente vê que funciona e que é o conteúdo que tem sido defendido dentro da ciência da prevenção como essencial? Primeiro, habilidades de vida. São habilidades psicossociais. Então, o adolescente vai aprender a se posicionar na vida, né? Então, por exemplo, se ele recebe algum tipo de pressão do grupo, ele vai saber como lidar com isso. Porque a pressão acontece. E não é só a pressão para o beber ou para... Não, é uma pressão para tudo. Do tipo, vamos colar na prova, vamos pichar ali a... Vamos roubar alguma coisa do professor para pregar uma peça, entre aspas. Já não é mais isso que eles dizem, mas... Enfim. Tudo isso é pressão do grupo. Então, vai se trabalhar. Outra, por exemplo, habilidades de comunicação, de como que eles vão falar com o professor, com os pais, para dizer realmente o que eles pensam, mas de uma forma adequada, tá? Diversas habilidades, assim, que são habilidades mais difíceis, mas, por exemplo, de gerenciamento de tempo, de perspectiva de futuro, como que ele pensa o que vai ser a vida dele no futuro. Então, são diversas habilidades que ele vai aprendendo, tá? Simultaneamente, são trabalhados dois outros eixos. Crenças, aquilo que a gente chama de crenças normativas, aquilo que é o que o adolescente acha que a sociedade aceita e o que ele acha que acontece com seus pares. Isso também é muito curioso, porque ele sempre começa assim, todo mundo bebe. E aí você começa a mostrar a evidência brasileira, por exemplo, de que não, não é todo mundo que bebe, não são todos os adolescentes que bebem. Os adolescentes que praticam BIND hoje, pelos dados da PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, mostra que 25% dos adolescentes fazem BIND, que é o beber, né, pra se embriagar. Poxa, a gente não são todos, é um quarto. Então, eles têm que entender isso, né? Eles são a minoria. Então, isso são crenças, o que a sociedade pensa, que álcool ou que a maconha em si é remédio. Então, essas coisas são conversadas e trabalhadas com eles. E a outra questão são as informações sobre drogas. Elas são necessárias. Então, os programas, a gente sempre fala, mas não se fala sobre droga. Não é exatamente isso. É que a essência não é aula 1, crack, aula 2, álcool. Não, não é isso. Mas ele vai ter um conteúdo ali, em que ele vai conseguir discutir os efeitos do álcool, inclusive pra entender por que a colega bebeu, e saiu ficando com, né, assim, com todos, ou o colega, enfim, por que que teve aquela briga ali, porque eles estavam bêbados. Então, existe toda uma discussão com eles, com eles sobre efeito de substâncias, mas dentro desse contexto todo de outras habilidades, tá? Então, os programas, eles têm esses três módulos, assim, esses programas não são de fácil aplicação, não são. E aí a regulação socioemocional, você encaixaria na primeira... Exato, é uma das habilidades, né? Você acaba em cima, e é isso. Porque são evidências, assim, muito importantes, que essa regulação socioemocional do adolescente, né, de como ele lida com o estresse, com o bullying, com todas as ansiedades da vida, com o próprio adolescente, né, com os conflitos, né, como você regula emocionalmente, isso aí é importante ter essas habilidades, né? Exatamente. Inclusive, algumas atividades, elas primeiro fazem, né, elas trabalham com a identificação do sentimento, né? Quando um episódio X acontece, como você se sente? Ah, isso. Então, ele vai classificando. É claro que cada programa tem atividades diferentes, porque trabalha com faixas etárias diferentes. Então, os mais velhos têm coisas mais complexas. Os pequenininhos, eles já conseguem, com figuras, entender o que eles estão sentindo, tá? E isso faz parte de habilidades de vida. E sim, é muito importante que esteja ali, porque eles vão conseguir entender por que que eles estão, muitas vezes, buscando, né, fazer parte do grupo que faz uso de substâncias. Muitas vezes, é por uma questão, realmente, de eu não sei lidar com esse estresse, com essas dificuldades que eu estou vivendo hoje, né? Então, isso é trabalhado, sim. Bom, acho que o terceiro bloco, assim, qual o ambiente, né, em que o adolescente vive, né? O adolescente tem escola, mas, né, sei lá, tem esportes, tem vida social, e que tipo de medida, né, que as evidências podem mostrar que... Eu sempre me lembro, quando eu caminho nessa direção, um modelo lá da Islândia, né, que é o modelo de um paizinho, né, que conseguiu fazer um modelo bem feito, né, e com bom efeito. Lógico que nós vivemos no Brasil, uma sociedade completamente diferente do que a Islândia, né? Mas tem a ver com o que a gente pode aprender com essas experiências de sucesso, e que as evidências possam estar nos mostrando, né? Pegando essa questão da Islândia, eu acho superinteressante esse comentário, porque, assim, esse programa islandês realmente é um programa que fez um sucesso midiático muito grande. Quando nós fomos buscar as evidências reais, essas evidências, elas, assim, elas concretamente, por exemplo, o ensaio controlado randomizado, não existe para optar, mas a estrutura do programa faz todo sentido. Então, por exemplo, você tem um componente, então, só pegando o global, o que é um programa comunitário? É um programa que necessariamente tem um braço familiar, ele tem que ter um braço familiar, ele tem um braço escolar, e ele tem medidas ambientais de controle do uso de substâncias, tá? Então, são esses três blocos que a gente trabalha em programas comunitários. Programas comunitários têm muito mais chance de sucesso do que, claro, do que os programas isolados, porque você trabalha o todo. O que que acontece? Então, o programa islandês, a dificuldade de a gente trazer para o Brasil é uma. Ele trabalha com... Uma das coisas mais fortes é aquilo que a gente chama de toque de recolher, curfew. E aí, eles têm o toque de recolher às 10 horas da noite, e o país conseguiu, para o adolescente, o país conseguiu implementar isso. É uma coisa incogitável aqui. Então, esse é um componente fortíssimo. Ele não está na rua com os amigos, mas ele está em casa. Então, ele não está varando à noite bebendo. Então, isso já é um ponto básico, né? Uma outra coisa que eles conseguiram e que eu não vejo a gente conseguindo, são dois outros itens que são muito importantes, mas eu acho que aqui, talvez, a gente não consiga. um deles é a questão de oferta de atividades esportivas, atividades extracurriculares, todos os dias. Culturais. Todos os dias. Então, eles têm, todos os dias, atividades que eles vão fazer teatro, música, jogar, fazer ginástica, olímpica. Então, tem sempre alguma coisa. É uma coisa para a gente pensar, mas hoje, essa estrutura a gente não tem. E a outra coisa que eles trabalham é uma espécie de um voucher para os pais que participam das atividades familiares, que é outra dificuldade que a gente tem. Levar os pais para a escola. A gente não consegue. Quais são os pais que vão para a escola? Aqueles que já estão abertos, eles já são diferentes dos pais que não vão para a escola. Então, na verdade, todos esses são componentes muito importantes, mas são componentes difíceis, tá? O que daria para o Brasil fazer com o que a gente tem hoje em mãos? Utilizar os programas, o que foi testado e tem efetividade, tá? Então, a gente tem dois hoje que teriam, o mais carro-chefe hoje é o Tamo Junto, na sua versão, depois de várias alterações, porque ele foi tendo problemas ao longo dos anos e foi sendo alterado. Então, ele teria uma característica dessa. Nós temos, por exemplo, o programa Famílias Fortes também, que são todos programas, não são programas brasileiros, tá? Então, são importados, adaptados, exatamente. Eu não gosto, é isso. Quando você fala importado, muitas vezes no serviço público, as pessoas já abrem um olho do tipo, mas não tem nada a ver com o Brasil. Na prática, tem. Até porque esses programas, eles não estão sendo só trazidos para o Brasil, eles acabam sendo adaptados mundialmente. Em países árabes, em países latino-americanos, africanos, então, assim, vai, eles são adaptados, tá? Então, isso é possível, não dá para a gente ficar só, não, não posso trazer. Não, eu acho que se é algo que funciona, a gente tem que... É, o princípio conceitual, ele deveria ser universal. Exato, e ele é universal, né? E aí, então, existem esses programas, o que falta muito no Brasil é a questão da fiscalização da venda de álcool para menores e do consumo de álcool para menores. Isso é o básico do básico que poderia estar sendo feito, tá? Então, isso seria um componente comunitário que hoje não existe e deveria ser incluído. O que que isso envolve? Envolve, inclusive, a percepção do comércio e das próprias famílias de que essa venda de álcool para menores, esse consumo, não é aceito. E aí, a gente entra... É ilegal. É ilegal. É ilegal. A droga é legal, mas a venda para menores é ilegal, é crime, né? É crime, exatamente. O fornecer, não só o vender, né? O fornecer, mesmo que gratuitamente, para menores é crime. Então, o que que... Assim, aonde a gente entrava? Entrava, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais como um todo. Por quê? Porque eles estão sendo expostos à propaganda o tempo todo, de álcool, o tempo todo. Então, assim, eles estão sendo expostos na comunidade e aí, as redes são comunidade, a gente não pode mais olhar a comunidade só como meio físico, o meio virtual é comunidade, eles estão sendo, assim, inundados por propaganda, por estímulo ao consumo, porque os grandes influencers estão sendo financiados por indústria do álcool e estão lá. Então, nas minhas aulas eu tenho várias fotos, vários exemplos para mostrar. Assim, o adolescente está sendo exposto diariamente a este meio virtual que é comunidade e está sendo estimulado a esse consumo. A gente precisa pensar no que fazer, tá? Porque isso seria uma intervenção comunitária, a gente tirar esse componente, tirar essa exposição, né? Eu tive ao longo da minha vida, assim, fui criando um consenso que só vai conseguir fazer isso em alguns municípios isolados, sei lá, no interior, o município, sei lá, o prefeito e todas as comunidades, os atores sociais que fizerem um consenso e criarem uma força-tarefa, eles possam conseguir isso. Nas cidades de São Paulo, nós não vamos conseguir isso, nas grandes cidades, nós não vamos conseguir isso. por exemplo, numa medida que teve quando o Diadema fechou os bares às 23 horas, numa medida simples, teve impacto em homicídios e mais de 50% de diminuição e teve impacto que a gente mediu, a pesquisa mostrou que era efetivo, mas depois a política pública desmoronou, né? Mas eu tenho, assim, estimulado que os municípios com mais estrutura, porque tem que ter estrutura, tem que ter pessoas com conhecimento, com capacidade de gestão, com liderança, e isso não surge do nada, né? O voluntarismo, que eu também acho que acaba sendo um mal, assim, você tem que ter um profissionalismo para se fazer isso, porque tem alguém que tem que ter equipes tempo integral, tempo integral lá e estudando e sendo supervisionado para que isso dê certo. Senão, não vai dar certo, né? O isolado pode fazer bem, as pessoas se sentem bem de estar fazendo uma coisa, mas não vai ter impacto numa comunidade, numa cidade, né? Exatamente isso. existe um sistema de prevenção comunitária que se chama Community Death Care, ele está sendo adaptado para o Brasil, só que essa questão do voluntariado realmente é o que mais me preocupa em relação a esse programa, porque ele é um programa americano e a cultura americana é de voluntariado, então os pais estão na escola, eles fazem cookies para vender, para levantar fundos, no Brasil a gente não faz isso, então o brasileiro não tem essa cultura. O brasileiro, ele depende muito do sistema público ainda, dessa estrutura, se a gente consegue realmente mudar a forma de pensar e de agir dessa estrutura pública, a gente consegue chegar na ponta. Então, o que eu estou, assim, eu estou super, sei lá, em quatro anos eu posso trazer mais informações, mas a gente conseguiu um projeto temático da FAPESP agora em parceria também com órgãos internacionais, que é exatamente desenhado para a gente desenvolver uma intervenção comunitária em cidades de pequeno porte no interior de São Paulo e comparar com cidades controle. Então, a gente vai ter cidades intervenção, a intervenção comunitária vindo de cima, então essa é uma grande diferença em relação às outras intervenções comunitárias, vindo de cima, vindo com estrutura do poder público, das secretarias, da UBS, enfim, da escola pública, mas assim, vindo na estrutura da política pública. e chegando à ponta. E aí, o que eu digo, assim, a grande diferença entre os modelos tradicionais de intervenções comunitárias e este que a gente está propondo, a grande diferença é quem gerencia isso. Então, nos outros modelos, é a comunidade pura, ela vai conseguir a parceria, mas quem gerencia é a comunidade. neste caso, pensando na estrutura brasileira, eu sinto que a gente tem que mudar essa forma de pensar, porque a gente não consegue sustentar a base sem financiamento. Se eu tenho financiamento aqui da gestão, eu consigo sustentar a base. Então, essa é a minha teoria, eu vou testar. Pode ser que em quatro anos eu venha aqui e diga, não, não funcionou, mas a gente testou. Não, testou e, acho que o conhecimento científico e as melhores práticas de prevenção só funcionam testando. Então, acho que isso, você está no caminho certo, porque simplesmente ter o voluntarismo para fazer as coisas que acham que vai dar certo, isso aí, como você falou, você tem 30 anos de ver que a coisa infelizmente não funciona. Quer dizer, mesmo enviar policiais na sala de aula, que teve lá a sua ideia, mas você tem estudos e mais estudos mostrando que, infelizmente, não funciona. Seria sido fácil. Uma solução fácil, mas, infelizmente, nos Estados Unidos não funcionou, aqui não funcionou. Por que você vai insistir? Infelizmente, ainda a gente tem resquícios desse modelo que as pessoas querem que funcionam e não funcionam. agora, o quarto bloco que eu gostaria de falar, de colocar você um pouco na berlinda, é, assim, porque a gente é inundado com o debate da maconha, o próprio álcool, as drogas lícitas, as drogas lícitas, os vapings. Hoje em dia, mesmo nos Estados Unidos, com toda a overdose de opiáceo, você tem o impacto do consumo de drogas, mesmo a maconha nos Estados Unidos, está tendo um prejuízo substancial da sociedade. Eu queria que você pudesse, qual é a sua opinião? Como uma pessoa do setor de prevenção, como é que você vê esse maior acesso a todas essas substâncias, quer seja lista? Eu, por exemplo, tenho falado recentemente sobre os anabólicos esteroides. Nós estamos em uma epidemia de uso de anabólicos esteroides, que é uma substância lícita, mas que está, obviamente, causando um impacto de saúde pública fenomenal, assim como vai acontecer com os psicodélicos e, assim, essa desregulação desses mercados, dessas substâncias e como que isso impacta na saúde pública. Ele vai ter a visão da preventóloga, não sei se... Não, eu acho que esse tema é extremamente pertinente. Eu acho que eu vou colocar aqui, eu faço muito um paralelo com a evidência que a gente tem para o álcool, que isso é sólido. A evidência do álcool e do tabaco, dos dois, são evidências sólidas, indiscutíveis. As evidências para a maconha, elas são evidências novas, então é muito difícil você bater o martelo. Então, o que eu faço? Eu faço paralelo sempre com o que a gente tem de sólido. O que a gente tem de sólido hoje que é defendido por todos os órgãos internacionais e é indiscutível é a questão do controle de venda. Isso é indiscutível. Então, é o seguinte, para o álcool, a gente trabalha com a estratégia que a gente chama de SAFER. Então, é claro, é um acrônimo em inglês que vai mostrar quais são as estratégias que funcionam e que já estão super referendadas. Uma delas é a disponibilidade, então, que é esse acesso. o acesso está associado ao consumo. Quanto mais acesso, mais consumo ocorre. Então, esse é um fato. Existem outros itens aí que também entram, como a questão da propaganda, a questão do preço, a questão do acesso ao tratamento e, no caso do álcool, o controle do beber e dirigir. Mas eu não vou entrar exatamente nesse, mas essa questão, especialmente, essa questão do acesso para mim é fundamental. o que acontece? A gente ouve muito as pessoas dizendo bom, a gente pode legalizar a maconha ou as outras drogas e controlar o acesso. E eu sempre pergunto, eu falo, olha, vocês podem, não sei de que país vocês estão falando, porque o Brasil, o Brasil é um país que a gente não controla o acesso de menor de idade. Ah, mas nós temos uma legislação, a legislação não é cumprida. A mesma coisa em relação à publicidade. Ah, não vai ter publicidade de maconha ou seja lá de que droga for utilizada. Não vai ter? Poxa, existe toda uma proibição de propaganda, por exemplo, dos, primeiro que a legislação de propaganda do álcool é falha, mas existe ali um controle para, por exemplo, os destilados. Abre o Instagram, vê quantos destilados aparecem ali na propaganda. Então, assim, peraí. Então, não dá para a gente levar a sério que vai acontecer, que realmente vai acontecer um controle de venda enquanto a gente não resolver o nosso problema com o controle de venda de álcool. Eu não consigo acreditar, tá? Que a gente consiga controlar uma substância se a gente não consegue controlar a outra que está muito mais tempo no mercado. E a gente, e o vape, ele é um outro, é uma outra questão. Bom, é a mesma coisa, ele está aí, ah, não pode, mas está sendo vendido. Então, por que, cadê o controle disso? Cadê a discussão? E proibido pela vida, né? Exato, exato. E não tem ninguém controlando, não tem, ah, teve uma apreensão, uma apreensão, e a gente está vendo vender no metrô, na banca de jornal, as poucas que existem, em todo lugar se vende. Então, assim, é por isso que eu fico sempre, quando a gente discute a questão da legalização e as pessoas vêm sempre com argumentos do tipo, olha, aconteceu isso em tal lugar, porque eles controlaram, os menores não têm acesso e não sei o que, não sei o que lá. Ok, mas a gente está falando de Brasil, não dá nem para a gente discutir a evidência de um país em que se controla realmente a venda de álcool para menores, discutir com o Brasil. Então, a minha grande, assim, eu nem entro muito em questões de, ah, isso acontece ou isso não acontece, porque eu sempre volto, eu falo, tudo bem. Mas, me explica por que a gente não consegue fazer isso para o alco, a gente vai conseguir fazer isso para maconha e vai conseguir fazer isso para a cocaína? Se vocês conseguirem me convencer de que a gente vai conseguir, aí eu começo a conversar, mas hoje eu não consigo acreditar nisso, realmente por uma evidência da nossa, do nosso contexto. É, eu acho que a regulação do mercado, eu concordo também, eu sempre falo que o mercado do álcool no Brasil é um dos mais desregulados dos que eu conheço. Sempre que eu vou, às vezes, numa reunião internacional e que eu falo que no Brasil você não tem formas de controlar a abertura de licença para a venda de bebida alcoólica. Você não tem o controle da venda para a menor de idade. O controle de bebê e de dirigir é restrito. Se a pessoa está intoxicada na rua, você não tem políticas. A mesma propaganda. é um mercado absolutamente desregulado. Nos Estados Unidos, o álcool é muito mais regulado do que a maconha, por exemplo. É mais fácil a pessoa usar maconha nos Estados Unidos do que o álcool. Então, é um adolescente. Então, assim, eu acho que isso, para mim, assim, eu resumiria assim, se você não regular o mercado e agregar outros mercados de novas substâncias, você vai ter mais mercados desregulados. Do ponto de vista de prevenção, o desafio vai ser muito maior. Você vai ampliar mais substâncias, mais acesso. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos com os opiáceos. Eles estão com 800 mil mortes nos últimos 15 anos. Eles já estavam numa epidemia de opiáceos por anos e anos e foram com o mercado desregulado. Começou com o óxido contínuo e que hoje em dia com o fentanil a mortalidade explodiu. É um exemplo, um case de que o país mais poderoso da Terra não conseguiu controlar uma substância ou várias substâncias de opiáceos e que você tem aí uma mortalidade absurda. E eu acho que aqui no Brasil a gente está tendo, você tem esse exemplo dos anabólicos esteróides, que eu acho que quando o dia que a gente puder fazer a pesquisa, a gente vai ver o quanto produz isso. E para dar o último exemplo, só para fechar um que era melhor lugar, é, por exemplo, os benzo-diazepínicos. As prescrições dos calmantes esses benzo-diazepínicos é absurdo no Brasil, não tem regulação, você tem até alguma regulação na farmácia, mas isso, qualquer pessoa que eu conheço vai lá e compra o rivotril. Eu estou tentando ver a produção de rivotril no Brasil, isso eu não consigo, mas é das substâncias mais vendidas nas farmácias. Então, essa desregulação acaba produzindo um efeito grande. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito todo o seu conhecimento e esses anos todos que você está se dedicando a colocar tijolinhos de racionalidade, de gestão, numa área que ainda está muito amadorística. Então, eu acho que o que você tem feito é de um valor inestimável para o país para poder dar uma ordem, uma coisa tão importante quanto que é a prevenção. A prevenção não vem espontaneamente. Eu acho que isso você tem mostrando que ela pode vir, mas desde que tenha método. Você tem que ter método para fazer o bem, até para fazer o bem e para fazer a coisa que a gente deveria estar fazendo. A gente tem que ter método, tem que ter uma certa adaptação, quer seja, nos pais, nas escolas, você tem que ter um método que vai se sofisticando para se a gente querer ter um impacto significativo. Eu agradeço, enfim, ter uma conversa super interessante e produtiva. Obrigado. Obrigado.